Vamos começar, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar então. Vamos acabar aqui, mas já vamos começar. Machinete, machinete. É, machinete. Aí vocês já... Deixa eu... Mais fraco jogar isso. Machinete, não é? Dois. Já tem machinete. Olha aí. Olha aí. Nossa. É, é, é. O que você pode deixar de volta? Não, porque é pouco o dané? Argoia. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Lula, a picanha está garantida. Não, pelo menos é a primeira parte dela. Lula... Mais levantada. Lula você está fazendo carga no início de quiquesca lá. Lula 받ou na survieca. Isso, Lula. Lula está destinando a arrotar toda direita? O mestre, eles já operaram a lei do impeachment, você sabia? Vocês estão muito ressentindo com o Lula, não são essas coisas não. A gente é muito correto. Só quer que ele bota pra filmar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não tem problema. Bota a filmagem, eu imaginei lá no carro. Apenas, um pouquinho. Eu acho que vocês estão preocupados demais, o mundo vai ser uma grande... Rapaz, olha só, eu vivo num país que a tendência é, em dois anos, eu não poder nem conversar com vocês aqui, vocês acham que não tem que ficar preocupada, não? Porra! Eu tenho que ficar preocupado. Okay. Ah, humm... Boa seta. 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 Boa seta.